Música Na TV Sagem Criativa Online na cidade de Brejões, o Mercovalle tem crescido a cada dia. O Mercovalle virou um consórcio, tem ajudado, tem contribuído para com aqueles municípios que tem dificuldades. A gente sabe que o cálculo dos municípios tem sido um problema muito sério. E o Mercovalle tem fortalecido esses municípios, buscando parcerias com instâncias maiores. E a cada dia que passa, o Mercovalle vai se expandindo e virando referência para o restante da Bahia. Com certeza. A gente está no oitavo mês do consórcio, que era a associação, hoje já é consórcio. Está confirmado. Então, todo mês estamos nos reunindo. E cada dia é melhor, cada dia é mais positivo. Em vários municípios da região do Vale do Jiquiriçá, nossa luta hoje é grande com o hospital regional, o Vale do Jiquiriçá, uma perfuratriz para que as prefeituras possam estar perfurando poços. Essa ajuda do governo estadual, agora com esses equipamentos, vai contribuir muito para o combate à seca, onde possamos estar realizando obras de infraestrutura, para que quando chover, possa estar tendo lugar para capacitação de água, reservatório. Isso é muito importante. E a gente já viu, tanto o governo federal como o governo estadual, hoje quer levar toda a condição através do consórcio. Inclusive, a união dos municípios está fazendo a força. Isso é muito importante. A cadeira que o Mercos Vale tem lá na União, tem feito valer essa representatividade de fato? Com certeza. É de Carlinhos? De Carlinhos, de Mutuípe? Com certeza. Carlinhos é um parceiro, tem contribuído. Olha, os prefeitos, dos 20 prefeitos, estão bem imbuídos nessa condução para que o consórcio não só dê certo, como a gente possa estar andando para frente, unidos. Tanto é que a gente tem agora um grande desafio, que é o resíduos sólidos. Nós já estamos fazendo pré-projeto para que seja implantado o projeto com condição da FUNASA, o recurso para fazer os projetos, para que no próximo ano possamos estar já implantando os lixos, as usinas de resíduos sólidos, que é o desafio para o município. E aí é que entra o consórcio. Paulo, vocês têm discutido ultimamente essa questão do cuidado com os resíduos. O Vanádio também tem sido cuidado especialmente por vocês. A cadeira de Maracais, precisa discutir com relação a essa cadeira do presidente para com outras prefeituras, para com outros municípios do Vale? Com certeza. Inclusive, Alain foi até convidado, mas ele não pôde ir. Na terça-feira passada teve uma reunião com Salvador Brito da Cordec e também muito positivo com o pessoal da mineradora lá, onde eles querem recolher o lixo hospitalar, que não vai ter custo para os municípios, e também a reciclagem, onde eles, em parceria com a prefeitura, vão estar contribuindo para pessoas, para você estar ganhando um salário para separar o lixo, evitando, assim, de 60% a 80% de lixo, não ir para o lixão, para que ele tenha uma vida maior, uma vida mais útil. Hoje a gente abre a valeta, poderia durar 4, 5 anos, durar um ano ou dois, porque tudo é jogado no lixão. Então nós temos que reciclar, até porque reciclando está ajudando o planeta, está ajudando o meio ambiente, e aí que está o desafio, não só do Brasil, como do mundo. Então a mineradora vai estar buscando uma conversa individualmente com cada prefeito do Vale do Jiquiriçá, para estar implantando essa coleta, tanto do lixo hospitalar, quanto do lixo reciclável. Então vai ser muito positivo. Tá certo, um abraço, obrigado, deixa eu ouvir a lã aqui agora. Eu que agradeço. Tá bom, Paulo, Paulo batendo papo.